A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP28, está no centro dos debates globais. Entre os principais pontos discutidos está o mercado de créditos de carbono ligado ao projeto de reflorestamento, a conservação ambiental e também estoques de florestas preservadas. Assunto para o ex-ministro da Defesa, Alto Rebelo. A 28ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas acontece entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E qual é a questão de importância para a agricultura brasileira? É que estará em debate a regulamentação do chamado mercado mundial de carbono. E dentro da regulamentação do mercado mundial do carbono, a tese do pagar para não desmatar. Mas não é propriamente pagar para não desmatar, é pagar para não produzir. Ou seja, os agricultores de países como o Brasil seriam compensados com créditos para substituir a sua agricultura, de a sua pecuária, por florestas que seriam destinadas a compensar a emissão de CO2 dos países ricos e dos países desenvolvidos. Com isso, além da compensação, também seria reduzida a competição dos agricultores desses países, o Brasil inclusive, com os agricultores dos países desenvolvidos. E isso afeta a segurança alimentar não apenas do mundo, mas principalmente do Brasil. Imagine na Amazônia com 30 milhões de habitantes e já com um déficit muito grande na produção de alimentos, você reduzir ainda mais a área destinada à segurança alimentar. A delegação brasileira, naturalmente, vai estar preocupada com essa questão, porque não é apenas a defesa da soberania econômica, a defesa da agricultura e da pecuária do Brasil. Trata-se também da defesa da segurança alimentar na Amazônia e da segurança alimentar no Brasil, que não pode substituir áreas destinadas à produção de alimentos por áreas que seriam apenas destinadas a compensar as emissões de CO2 dos países industrializados e dos países ricos. Essa tese, na verdade, cava ainda mais o fosso e ainda o abismo entre os pobres e os ricos, entre as nações do mundo.